É isso aí galera, esse aqui é um vídeo novo, é um vídeo que eu nunca fiz aqui antes, é um vídeo diferente Onde é o seguinte, tem muita gente que tem um monte de dúvidas aí que me perguntam nos comentários Infelizmente eu não estou dando conta de responder todo mundo, às vezes o pessoal fala lá Até no comentário eu já vi falando que eu não respondo e tal No início eu até dava conta, agora eu não consigo responder nem lá no Facebook direito, nem no YouTube Porque é muita correria, então infelizmente eu tenho que priorizar algumas coisas Como eu trabalho sozinho eu tenho que priorizar algumas coisas E aí de vez em quando eu vou trazer aqui algumas perguntas que eu acho interessante Que eu acho que é de dúvida da galera, meio geral assim E aí eu vou respondendo aqui no vídeo Então eu selecionei algumas perguntas feitas nos comentários dos dois primeiros vídeos Que é o Controle Arcade e Super Nintendo e do Construindo Fliperano Então eu vou responder essas perguntas hoje para vocês em vídeo Porque aí fica fácil, de repente outra pessoa já vê e já tira a mesma dúvida Então eu acho que já tem a resposta certinha aí gravada, ok? A primeira pergunta é do Spider Mal Retro Games E aí Guerreiro, beleza? Construí um arcade e estou com dificuldade de achar a fita de topo perfil T Sabe me dizer se alguma loja online que envie para Solocaba, São Paulo? Obrigado Então Fera, a fita de bordo perfil T, ela está caindo em desuso, na verdade, no campo de marcinaria Antigamente era muito comum, mas hoje existem outras soluções melhores Como hoje em dia tem a fita de PVC que é colada Não precisa mais de fazer aquele raso Para fazer aquele raso você precisa de uma ferramenta especial chamada Tupia Eu nem uso ela aqui porque eu não tenho essa ferramenta E é muito difícil comprar essa fita de bordo Aqui em BH eu sei de uma loja que vende ela na cor preta e branca Mas tem uns arcade que usa laranja, usa vermelho, azul Então é muito complicado de você conseguir essa fita hoje Tem algumas lojas aí na internet que eu pesquisei Mas eu não consegui achar ninguém que realmente venda assim Na verdade eu não consegui entrar em contato Até se eu conseguisse eu ia comprar para começar a utilizar aqui também Mas é isso aí, infelizmente eu não sei Eu recomendo que você passe a usar a fita de PVC Porque tem várias cores e é colada e é mais fácil de aplicar Beleza? Então é isso aí Skokera Games Eu acho que é assim que se fala mesmo, mas tá Mano, ficou sensacional Qual madeira você utiliza? MDF? Nunca vi branca assim Parece de mais qualidade Então, fera, eu uso sim o MDF de 15mm A madeira tem de várias cores, inclusive de textura Você compra direto na madeireira A branca é a mais comum utilizada Tem preta Todas as cores sólidas e com textura de vários tipos de madeira Então sim, é o MDF que eu uso mais aqui E é um material de um pouco mais qualidade Só tem um ponto fraco Água Nunca pode ver água É só isso que acontece com ele Tev Lohans Amigo, como você deixa o gráfico assim perfeito da máquina? Eu tinha uma que era o gráfico tudo quadriculado Alguns jogos Você usa alguma placa de vídeo? Algo que converte a imagem? Obrigado Então amigo, eu não uso nada Não mexo nada nela A placa de vídeo é comum O que acontece O segredo mesmo é a resolução O que acontece? Você pode colocar a resolução nativa do seu sistema aí Se você tá construindo a máquina Quando você tá usando no seu PC Você não pode fazer isso Porque fica ruim pra você trabalhar nele Mas quando você tá construindo a máquina Deixa a resolução padrão nativa 640x480 60 Hz em 32 bits 640x480 60 Hz em 32 bits Essa resolução É o monitor O próprio monitor que você vai utilizar Ele já vai ter uma densidade menor de pixels E ele vai fazer uma interpolação Então a imagem vai ficar menos perceptível Aqueles quadriculados Mas ainda assim dá pra ver Então de repente no vídeo aí Que a câmera não pega bem Mas no olho Você vê que ainda ficam os quadriculados É natural do jogo Eu já expliquei isso aqui no outro vídeo Vou deixar o link na descrição aí Que é qual o melhor tipo de tela Pra máquina de fliperama Então depois eu deixo o link na descrição aqui Roy Mustang Boa tarde Gigante Guerreiro Cara, você pode me dizer Qual o nome dessa peça de plástico transparente Que você põe na tábua do joystick Fera Acrílico Você pode usar acrílico quanto plástico patch Ele é vendido em diversos tamanhos Espessura de chapa E aí o cuidado certo É pra você furar ele com a ferramenta certa E a furadeira em baixa rotação Porque senão ele quebra todo Mas é acrílico Não tem outro material É acrílico ou plástico patch Mesmo Marcos Antônio Soares do Santos Cara, é muito bonito seu trabalho Mas eu notei Quando vocês estavam jogando Que vocês tiveram um pouco de dificuldade Para alcançar os botões Tipo Soco forte E depois Chute forte Porque os botões ficaram um pouquinho distantes uns dos outros Mas ficou top de linha mesmo Meus parabéns Então, ele se refere aí ao controle de Super Nintendo Que os botões ficam um pouquinho distantes Na verdade, aquilo ali O botão fica distante por causa do layout Bom Por experiência própria Experiência de quem eu tenho vendido o controle Muita gente Não fala nada Um ou outro Acha que tá distante os botões E tipo assim Eu acho que isso varia de pessoa pra pessoa Eu consigo jogar normal Você se acostuma rapidamente com a distância entre os botões Mesmo porque eles estão bem simétricos, né? Então, eu acho que não muda tanta coisa assim não Acho que duas partidas de Street que você joga ali Você já se acostumou com aquele controle Com os botões um pouquinho mais distantes Pra mim, eu acho até mais prático do que eles muito juntinhos, né? O tamanho da mão também, né? Ciro Daniel Gigante Guerreiro De quem as trilhas musicais do seu vídeo? E parabéns pelo trabalho Aí temos duas respostas também do Lord Snow Percebi que uma é do Mega Man Mega Man X E o outro, Ciro Daniel, de novo Por isso mesmo Curto pra caramba o Mega Man X Passei a curtir rock Quando eu jogava esses jogos Quando era pivete Então, Fera Sim, muitas trilhas são do Mega Man X E eu curto muito Mega Man X E eu aprendi a gostar de rock jogando Mega Man X E outros jogos como Rocking World Racing E tal E curiosidades à parte Eu já tive uma banda que a gente tocava só isso Só temas de games em versão metal, versão rock Eu era guitarrista nessa banda E na verdade estão planejando uma volta Mas ainda estamos meio desengonçados Mas quem sabe, né? Dá pra voltar Mas isso foi lá no ano de 2006, 2007 Que a gente teve essa banda aí E é um prazer compartilhar desse gosto aí pelas trilhas do Mega Man com vocês Que no Super Nintendo é um dos melhores jogos assim De matéria de trilhas sonoras Junto lá Põe na mesma lista lá Donkey Kong, Mega Man, né? E alguns outros lá Rocking Roll Race, Metal Oreos Todos os jogos assim De grandes trilhas sonoras do Super Nintendo É isso aí E respondendo de quem são as trilhas Muitas das trilhas eu pego do YouTube mesmo Ou eu mesmo faço aqui Num programinha de edição Às vezes eu pego uma música que eu já gravei antigamente Eu mesmo tocando Então isso varia muito de vídeo pra vídeo E galera, tem muito mais perguntas aqui Mas eu acho que o vídeo vai ficar meio grande Então eu não sei Eu acho que eu vou deixar pra fazer um vídeo próximo Eu separei só algumas e o vídeo vai ficar grande Então provavelmente eu vou voltar com esse aí Talvez eu vou dar o nome desse quadro aí De Gigante Responde, por que não? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado aí das respostas Eu vou fazer mais Vou gravar mais sim Mais respostas E logo eu publico aí pra vocês Outras respostas de outras dúvidas Tá certo? Então é isso aí Até mais Falou! Tchau! 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 Tchau, tchau.